Nini adorava pétalas, suas cores, seus perfumes, sua suavidade. Cada flor para ela era uma festa em si, um mundo. Toda flor para ela era grande o suficiente. Flores sempre faziam Nini se sentir grande o suficiente. Sua aventura entre mundos era colecionar pétalas. Esse é um dos trechos do livro Mundo de Nini, a Menina das Flores, obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul pela jornalista, escritora e minha querida amiga, Vera Mari Damian, com ilustrações de Hernani Carraro, ambos que nos brindam com as suas respectivas presenças aqui no Café com Letras dessa semana. Eu quero brevemente saudar vocês. É uma honra tê-los conosco. Uma honra para mim também. Muito obrigado. Vera Damian, sempre tu vês aqui acompanhando outros escritores ou fazendo a promoção, aquela assessoria literária, né, que é típico dos jornalistas que se envolvem com a literatura. E agora é uma situação inédita em que tu não estás nos bastidores, tu és a escritora, a autora, o alvo principal da entrevista. Por que essa perspectiva de elaboração desse livro, de onde surgiu a ideia, na medida que tu convives muito no meio literário, mas não é tão usual tu seres a autora da obra? Até porque esse é o meu primeiro livro de ficção, né? Como jornalista eu já escrevi outros livros documentais, mas esse aqui é o primeiro livro de ficção. Então é nesse sentido que eu te pergunto, é bem literário mesmo. Isso. O que eu vou te dizer? Eu acompanhando, inclusive, vários outros escritores, né, eu ouvi algumas vezes deles, alguns dos escritores, eles são escritores que, eu digo assim, construídos, né, vão se construindo ao longo do tempo, e alguns deles contam um pouco dessa história que eu vou contar agora, que é assim, tem coisas que surgem, né, essa história, por exemplo, é uma história que surgiu e ela gritou para acontecer, né, e aí o que aconteceu foi que eu acabei tomando providências para que ela acontecesse, e quando, tem um ditado que diz que é impressionante a força das coisas quando elas têm que acontecer, em dois meses, assim, a história estava escrita, mas em dois meses foi produzida todas as ilustrações, toda a produção de lançamento, toda a impressão, ou seja, tudo fluiu muito rapidamente para acontecer, né, e a história, ela tinha que vir mesmo, ela tinha que vir para fora para trazer um pouco de encantamento pelas flores, e de lá até agora, é isso que eu tenho vivido muito, assim, com as pessoas me dando relatos, assim, da felicidade que trouxe de voltar a olhar para as flores, né. Hernani, quando a Vera fala que, em um tempo muito rápido, em um prazo de dois meses, a engrenagem toda foi acontecendo, não foi só porque ela conseguiu escrever a história, porque as todas as ilustrações também fluíram a ponto de viabilizar a impressão. E, de fato, o livro é encantador, do ponto de vista das ilustrações, e eu acho que é dispensável que eu faça maiores insistências, nossa equipe já vai mostrar, tanto de mim, folhando, quanto de vocês aí, o trecho que eu comecei a ler é uma menina aqui, praticamente tendo flores misturadas ao seu próprio cabelo aqui, quer dizer, o encantamento total, e aí as mãozinhas para o alto, assim, meio que administrando aquela estrutura toda, com os olhos fechados, quase que num estado de graça, assim, pela presença das pétalas, enfim, como queiro. Ela se dava muito bem com as flores, né? É, exatamente. Então, assim, Renan, como é que tu recebeste essa proposta e colocar aqui no papel, temos um papel bacana, é legal de folhar, é legal de... Eu aqui, propositadamente, estou esfregando a página, olha, é legal de tocar, de sentir o livro, ele também é um livro sensitivo, é bacana nesse sentido. Como é que se deu essa proposta? A Vera me chamou, eu também conheço a Vera já faz algum tempo, mas eu acho que é a primeira vez que eu tive o prazer de trabalhar com ela. Ela me convidou para fazer esse livro, eu achei muito bacana e entrei com muita vontade para fazer isso aí. A história é muito, muito, muito querida. Tem uma câmera, desculpe te interromper, tem uma câmera atrás e tu pode ir folheando algumas das tuas ilustrações originais. Eu vou mostrar, então, essa que o Fábio falou agora. Isso aqui são os originais, pintadas com aquarela e sobre o papel cançom. Então, foi muito prazeroso fazer isso aqui, porque estamos tratando de natureza, de a beleza das flores. Não tem como fazer uma flor feia. Então, nesse ponto, eu te digo que não foi a coisa mais difícil do mundo. Até porque eu utilizei uma técnica muito espontânea para essas flores, que eu queria dar um caráter de naturalidade. Pode ir variando as telas, na medida do possível. E aqui, a capa do livro, eu não fui muito atrás do sentido real da botânica. Claro. Eu desenhei flores que eu conheço, assim, as flores que tu vê toda hora, durante a vida toda da gente. Então, são muito aleatórias essas flores. Elas não têm nome, com exceção de uma ou outra aqui, que está realmente citada no texto, que é pontual no texto, como a Hortência, como o Brigo de Princesa. As outras são flores. E que são mais popularmente conhecidas. São flores, são flores que a gente vê toda hora. E eu gostei muito de fazer isso aí. Foi, 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 foi trabalhoso, mas foi uma terapia, o meu senhor. Aqui no final do livro, nós temos já uma descrição um pouquinho mais rigorosa, no sentido de que crianças e adolescentes familiarizem, de fato, com tipos de flores, daqui a pouco, mais silvestres, enfim. Dente de leão, dama da noite, tremo vermelho, cancha-lágua, trapoeraba, vinca. Eu sou filho de bióloga, mas confesso para vocês que fui para o jornalismo e não domino dessa forma. Então, aqui vai, é uma série. Aí tem mais conhecidas, como o girassol, a Hortência, que brinco de princesa, como o Hernandes já citava ali. E, mas enfim, então a criança tem, ou o adolescente tem a possibilidade de percorrer o enredo e depois ali, com uma imagem mais, digamos assim, fiel do que é a planta, a descrição também, por onde pode ser encontrado, nome científico e tal, tudo aquilo que eu odiava quando era aluno de biologia, que a minha mãe como professora incentivava, mas que... Eu não fui muito atrás e tal. Mas enfim, para nós adultos também é desafiador. Duvido que alguém domine aqui totalmente, a menos aqueles que sejam da área. Estou integracionado. O detalhe da escolha dessas florzinhas aqui no final, é que boa parte delas, por exemplo, dente de leão, cancha-lágua, trapoeraba, treo vermelho, são plantas, são flores que nascem por tudo. São as florzinhas, assim, aquelas que tu vai andando pela rua e tu vai ver no cantinho da calçada, né? E que normalmente elas passam até invisíveis para as pessoas, né? E a partir daí, assim, eu tive retornos muito legais, porque eu vi pessoas me dizendo assim, ah, eu nunca tinha percebido e agora eu vejo por tudo. Eu digo, ah, elas estão por tudo. É que essas aí não estão nas floriculturas, eu acho. Não, essas não, elas são completamente... É como aquele olhar do sujeito que vai para a beira da praia. O sujeito só enxerga dunas, marisco, algas, aí depois o sujeito começa a ver, não, para aí, aqui tem um bichinho tal, aqui tem outro, né? Porque se tu não conhece, não vai enxergar. É, infelizmente quem hoje vai para a beira da praia já não vê tantos bichinhos, né? Mas a gente teve uma infância que tinha muito mais. Escargóis, né? A gente nem acha mais. É, verdade. As conchinhas, né? Eu queria contar um detalhe da história de como surgiu esse livro também, assim, porque a preocupação de colocar as florzinhas no final e descrevê-las, tá? E eu queria que nós entrássemos no enredo também, Vera, daqui a pouquinho. A descrição aqui, só para fazer uma pontuação em relação ao teu sacrifício de decorar, o nome científico veio de acréscimo, mas a descrição das flores, ela só conta um pouquinho, assim, de onde ela andou pelo mundo, de onde ela anda pelo mundo, de onde ela surgiu, de onde ela anda pelo mundo. Porque é uma forma, assim, familiarizada de, é uma forma de familiarizar a criança com a florzinha sem tornar ela uma coisa chata, né? Eu nem entrei em propriedades medicinais de cada planta, porque não é o caso, né? Claro. Teria que ser um pouco mais específica, né? Mas, acho que um detalhe importante, assim, contar como é que surgiu toda a história do mundo de Nini, ela surgiu de uma percepção. Eu sou jornalista, eu tenho pós-graduação na área de meio ambiente, sou ambientalista desde toda a vida, né? Mas, acima de tudo, eu acho, assim, que a gente tem que ter a preocupação de passar adiante aspectos da cultura que a gente tem hoje e que estão se perdendo, assim, em vários sentidos, desde cultura de ensinar a fazer tricô, crochê, bordar, cozinhar e tudo mais para as novas gerações, né? Para que as pessoas não tenham que, para as crianças não tenham que aprender tudo pela internet, com tutoriais de internet, passar isso de mãe para filha, de filha, de vó para neta, como foi o meu caso, né? E ela surgiu exatamente disso, assim, de uma brincadeira minha com as minhas netinhas, eu tenho três netinhas, de sair pela rua e ficar identificando as flores, né? E aí eu percebi que elas gostaram muito daquilo, elas gostaram muito da brincadeira e aí a gente começou a ampliar isso para outras flores e tudo mais. E aí, de bom, né? A história estava surgindo mesmo, eu digo, porque não compartilhar com outras crianças também é essa experiência, né? No enredo da história, nós temos uma menina com tanto deslumbrada e é demarcado que o universo dela ainda se limita àquela quantidade de flores, de pétalas ou de ambientes que lhe é possibilitada, algo do tipo esse mundo que está aqui é o bastante para ela ou sequer ela dá conta de explorar todo mundo que está à disposição dela. No decorrer da história, as descobertas evidentemente vão acontecendo e aí se nota que aquilo que era muito já não é mais tanto. Como foi brincar com essa possibilidade dos universos infantis, em que o muito fica pouco ou que a ideia de já que não é mais tanto, vou buscar mais, vou tentar descobrir mais. No decorrer da tua história em boa, só redundante aqui, minha abordagem, ela caminha nesse sentido e traduz muito do que é o dia a dia de uma criança que está em plena descoberta, né? A Nimi, ela tem alguns traços de personalidade, ela é contente com o mundo que ela tem, né? Mas ao mesmo tempo ela é livre para explorar outros mundos, por isso ela decide fazer um mochilão, né? Para aumentar a coleção de pétalas dela. E tem outros traços de personalidade dela, como por exemplo, ela é uma menina desapegada, né? E ela é uma menina muito adaptada, assim, para os ambientes que ela está. Tanto que, quando eu fiz a descrição para o Hernani, assim, de como que era o personagem e tal, eu disse, olha, Hernani, ela, quando ela se aproxima das flores, ela muda as cores, muda o formato das roupinhas dela de acordo com as flores que ela está se aproximando. Isso, ela mimetiza. E ele, nossa, ele captou super bem, assim, porque ela realmente, ela vai ficando com os vestidinhos do mesmo formato das flores. Vocês têm a propósito disso? Até acharia interessante que, paralelamente, vocês reproduzissem esse diálogo de fabricação, de constituição do livro. Então, vamos ver, assim, algumas coisas. For ler, muitas vezes, não vai se dar por conta. Do ponto de vista comparativo, onde que acontece isso, Vera? A evolução do enredo e, ao mesmo tempo, as adequações do Hernani ao figurino da protagonista. O Hernani já vai mostrar, porque isso é muito explícito, né? É, pessoal. Tem uma câmera atrás de vocês aí, na medida do possível, vocês tentem comparar e podem dialogar entre si. Então, ela se aproxima, por exemplo, das florzinhas amarelas, imediatamente ela fica com as roupinhas amarelas, né? Ela se aproxima das hortências, né? E outras flores azuis. Ela vai incorporando a personalidade da flor. Isso. E o cabelo dela também, que surgiu mais no final do trabalho, eu achei interessante, comentei com a Vera, porque, durante o trabalho, eu fui mostrando para ela as imagens e ela foi admirando e criticando, né? Claro. Então, lá no final, eu saquei que essa menina estava com o cabelo... Já que ela transitava pelo mundo natural, o cabelo dela estava muito arrumadinho. Então, não podia ser tão bonequinha assim. Claro. Então, eu resolvi botar uma, entre aspas, uma sujeira no cabelo dela, que era um mato, as folhinhas e as pédalas que ela ia... É, e uma bonequinha muito politicamente correta, não faria sentido que eu vivia na mão da minha. Não, não, ela é bem... É verdade. Ela vivia fazendo essa aventura aí, né? Sim. Então, eu achei que ficou bacana. Os cabelinhos delas bem desgrenhados e bem cheios de florzinhas, assim, né? Ou seja, típico de quem ainda está ali... Soltinho, né? Vai rolar na grama, vai subir na árvore, vai raspar num galho, aquela história toda. Vai se arranhar num espinho. É, isso aí. E esse aqui é o primeiro desenho que eu fiz dela, que eu apresentei, antes de fazer qualquer coisa, eu apresentei esse desenho aqui pra Vera e... Que bonita. Antes disso, eu já tinha conhecido as netas dela. Então, eu achei que as netas dela tinham uma característica boa pra mim trabalhar. Então, eu resolvi fazer meio que uma caricaturazinha da... Da pequenininha. Da Alice, né? Que é a menor. Guarda ali, tudo aquarela? É, eu desenho o lápis e depois tintá-lo com um pincel em aquarela. Vocês descrevem... São obras de arte, dá licença. São obras de arte. O trabalho do Hernani é uma obra de arte. Vocês descrevem aqui as fotografias, desculpe interromper, da Nilva Damian. Só por curiosidade, tu faz, como a Vera falou, verdadeiras obras de arte. Do ponto de vista artesanal, há lápis e depois faz a pintura. Faz a pintura com lápis de cor... Aqui, nesse caso, é pincel mesmo. Pincel mesmo. Tinta guarda. E aí... Tinta guarda. E aí, as fotos aqui da Nilva Damian é que dão acabamento pra poder entrar no projeto gráfico. É isso aí? Como é que funciona a transposição dessa tua ilustração totalmente artesanal pra chegar no produto final do livro? É, eu não fui, como eu falei no início... Onde que entra a fotógrafa? Eu não me preocupei, eu não me preocupei em reproduzir as fotos. As minhas flores são flores que eu tenho na mente, desde que eu enxergo flores. E as fotos, na verdade, elas entram nesse caráter mais realista, que é pra mostrar como seria a flor mesmo, né? A flor de verdade. Ah, então o trabalho da... Então foi um capítulo educacional, assim... Mas então o trabalho da Nilva Damian, ela fica na parte final, que são aquelas flores ali caracterizadas do Nilva. É a parte técnica. A parte técnica. Agora, as tuas ilustrações, como é que elas chegam no projeto gráfico do livro? Elas são transpostas tal como estão aí esboçadas? Elas fazem um trabalho de cópia, basicamente. Na verdade, não, né? Também foram fotografadas. Também foram fotografadas. É a Nilva Damian. Ah, bom. Esses originais aqui foram... Não, é nesse sentido que eu tô perguntando. Desculpe, eu não entendi, Fábio, qual era a pergunta realmente. Eu gostaria de saber como isso aqui foi parar no livro. Isso, exatamente. Foram fotografadas. A Nilva Damian fotografou todas as imagens. Porque é um trabalho de resolução absurdo, no sentido de não perder contorno nenhum. Muitas vezes tu vai fazer um traço ou uma pintura muito fraquinha, que nem sempre a gente consegue, né? Sabe que com toda a tecnologia que existe hoje, eu tô enfrentando um problema sério com os scanners. Aí é que tá. Porque antigamente, quando o scanner foi inventado, quando foi utilizado pra arte gráfica, eram umas máquinas gigantes que tinham um cilindro de dois metros e o original era colocado nesse cilindro e um raioleiro, um laser, ficava meia hora lendo aquela imagem e capturava qualquer coisa que tava registrada ali. Com altíssima resolução. Hoje em dia não existe mais isso. Exatamente. A câmera evoluiu tanto que virou um equipamento doméstico e não tem mais essa qualidade que tinha antes. E aí tem que se recorrer aos fotógrafos e é um pouco de resolução. Eu me paro um pouco com as câmeras fotográficas que também acho que estão passando por esse mesmo processo que ficou muito mais ágil, muito mais fácil fotografar, mas naquele tempo do negativo da película de vidro, daquelas câmeras que tinham umas lentes desse... Também tem fotógrafo profissional abandonando a máquina e ficando com o celular. Esses celulares de alta resolução, iPhone, S8, Galaxy... Eu conheço uma fotógrafa que fez um livro de fotos só com o iPhone. Exatamente. Inclusive com editores embutidos muito mais ágeis e rápidos. Sim, sim. Claro, vai enfrentar algum problema se tiver que fazer uma cobertura com teleobjetivos e com esses cinco leitos mais elaborados. Mas a foto ali, grande angular, vai embora. Hoje em dia nenhuma imagem que for capturada com esse equipamento moderno vai deixar de passar por um Photoshop, entendeu? Que antigamente não precisava. Então, o que eu vejo há 40 anos atrás, uma imagem era obtida e aquilo que foi obtido era o original. Não tinha o que fazer. Com exceção de algum retoquinho, alguma coisinha sutil. Hoje em dia o Photoshop, os programas, não é só o caso do Photoshop, mas os programas gráficos digitais se servem para isso. Para transformar aquela imagem num padrão de brilho, contraste que seja o ideal. Eu vou interromper vocês um pouquinho, nós até nos passamos do horário para chamar as dicas do autor. Nós estamos aqui a propósito tratando o livro O Mundo de Nini, A Menina das Flores, com texto da Vera Damiã e Ilustrações da Hernani Carraro. Mas vamos chamar então as dicas do autor. Roda a vinheta aí. Como sempre fizemos no Café com Letras, nas dicas do autor, recebendo aqui a Vera Damiã, o ilustrador Hernani Carraro. Eles vão compartilhar com quem nos acompanha neste momento. Pode ser clássicos, lançamentos, um escritor muito conhecido, desconhecido. Bom, aí o critério é de vocês, que por um motivo ou outro vocês acreditem que quem está nos acompanhando neste momento deveria ir atrás e também desfrutar da obra. Eu, infantil, vou trazer uma dica de um livrinho que era do meu filho, imagina, meu filho tem mais de 30 anos, da Ruth Rocha, que se chama Bom Dia a Todas as Cores, que é uma graça de livrinho e que já, quase 30 anos atrás, trazia esse aspecto assim da diversidade, da inclusão, bem bonito mesmo. E para adultos, eu vou dizer o que eu estou lendo e está sendo não muito fácil de ler, estou lendo Sapiens, não está sendo muito fácil de ler, mas foi uma coincidência, porque a gente, adulto, sempre lê dois, três livros paralelos, né? E eu estava lendo um livro do Ayrton Ortiz, que se chama Nas Trilhas da Humanidade. Ah, sei, conhecidíssimo jornalista de viagens, que a propósito anda por Roma, Itália. Está sempre viajando, né? Você está postando lá uma bateria de fotos no Facebook, eu não tenho e-mail, eu dou uma olhada. É, eu também estou seguindo ele. E, então, esse livro, Nas Trilhas da Humanidade, fala sobre a origem do ser humano e, coincidentemente, me emprestaram esse livro, Sapiens, que fala também sobre as trilhas do ser humano, assim, na evolução da humanidade, daí já com outro caráter, assim, e muito interessante. Eu acho que essa necessidade de remeter para a história, assim, para a origem, né, para a história, e para saber como a gente chegou até aqui, ela é muito importante, a gente está fazendo muita falta hoje, né? Se, politicamente falando, as pessoas lêssem um pouco sobre o que aconteceu no país, por exemplo, nos últimos 40, 50 anos, elas também teriam outros pontos de vista sobre a realidade que está acontecendo hoje aqui. Hernani? Eu vou citar um autor aqui de Caxias do Sul, que é o Bruno Atkins. Ô, Bruno Atkins, está com um lançamento a propósito, já recebemos um exemplar. Tem um lançamento para o mês que vem. É, e ele virá que... Aliás, desculpe, esse mês. É, ele vem para o Café com Letras de novo. Ele está lançando o Fixação, que eu já li o livro, e é muito bom. Pô, bacana. O Bruno Atkins é um cara jovem, tanto de idade quanto no setor, no ramo de literatura. É, ele está no terceiro livro e... Ele tem três livros em dois anos. É uma produção impressionante. O Legado do Führer... O Legado do Führer, Praia da Rocha. Praia da Rocha e agora o Fixação. É, o Fixação eu não li, mas já estou com o exemplar, então já fica a dica aí também. Muito interessante. Que nas próximas semanas ele retorna ao Café com Letras, se for possível, já chamando ao lançamento. Bacana. Mas nesse período aí, nesse entremeio, ele vem para cá falar sobre o Fixação, que eu tenho que ler, né? Tenho que ler. Eu gostaria de falar sobre esses três livros, que são aqueles livros que tu começa a ler e não quer mais parar. Isso aí acontece com os três. Então é uma característica bem marcante do autor. Ele tem muita densidade de enredo. É isso mesmo, sabe? Ele prende e cada hora tu quer mais, tu quer mais e quando vê, acabou. E aí tu fica deprimido. Porque não tem mais o que ler. Ah, nessa... Que luxo, né? Um luxo. A caixista é um escritório. Deste nível, um luxo. Parabéns, né? Eu dou os parabéns pra ele também. Olha aí, que legal. Então se o Bruno Atos estiver nos acompanhando, fica esse reconhecimento. E se ele não estiver nos acompanhando, eu conto pra ele daqui a uma semana, quando ele vai retornar ao Café Colete. Muito bem. Mas enfim, o foco do Café Colete essa semana, que é o Mundo de Nini, ainda faltou um aspecto aqui bem importante. Claro, nós não temos o porquê de contar o livro inteiro, até porque tiraria graça. Mas enfim, o ápice do livro, ele se dá no momento em que a Nini tem contato com uma tartaruga. E aí eu não vou contar como desenrola até o final, então pra não soar deselegante, Vera, o que for possível aí de pegar esse contato com a tartaruga, que é um momento assim que a Nini se solta e que de fato há uma integração dela com o mundo da natureza. Nós íamos falando até aquele momento, se o mundo que ela tinha era grande o bastante, se havia o que ser descoberto, e aqui o foco é uma integração de fato, não só com pétalas, mas também com uma tartaruga. Olha só, tem alguns valores que são intrínsecos do livrinho, que são, por exemplo, o valor da amizade. O valor da amizade, eu diria assim que a história dela, ela é uma história infantil, mas ela é uma história não moralista, mas é uma história que tem valores de caso pensado, são valores de caso pensado. O valor da amizade, então a Nini, ela está buscando alcançar uma florzinha que ela quer conhecer, porque é uma das flores que ela não conhece de perto e não consegue esquecer, né? Uma florzinha lá no meio do lago e ela começa a estartar vários amiguinhos do mundo da natureza, o beija-flor, o peixe, para conseguir chegar perto dessa flor. E aí ela acaba chegando perto dessa flor com a tartaruga, né? A amiguinha. E é bacana também um outro valor que ela traz, assim, que é o valor do desapego, né? Que no momento que ela chega perto, assim, daquilo que ela queria e tal, de não se apegar àquilo, né? E isso é o valor que a gente considera, assim, um valor de sabedoria, né? Ou seja, aquelas coisas que tu vai fazendo na vida para poder te espiritualizar, mas que depois que tu consegue já alcançar, tu não precisa ficar agarrado, né? Os mestres espirituais ensinam que tu tem que pegar um barco para atravessar um rio para chegar na outra margem, mas quando tu chegar na outra margem, larga o barco, não vai carregar o barco nas costas do outro lado da margem. Proporcionar que outro também consiga. É, exatamente, né? Então ela traz esses valores, assim, o valor da amizade, o valor do desapego, né? O valor da generosidade também, mas são valores que ela traz, que emanam da historinha sem moral, né? Porque tem uma coisa que não é bacana, assim, nas histórias infantis, é a criança receber moralzinha, assim, que daí é uma doutrinação esdrúxula, né? É, o livro, ele se torna mais forte no meio do que necessariamente no final. Acho que é mais ou menos isso que tu quer dizer também. É, eu até ouvi isso de algumas pessoas, ah, eu senti falta de que a história continuasse, digo, tá. Mas eu vou contar uma historinha, assim, eu tenho recebido, né, e vou fazer um blog até por causa disso, muitas fotos, assim, as pessoas dão para as crianças, depois as crianças se encantam tanto olhando e tal, que as pessoas me mandam fotos, olha o que a criança tal achou, e esses dias me mandaram um videozinho de uma criança com o livro aberto, assim, procurando as florzinhas e dizendo, bem pequenininho, assim, malha é mal falando e dizendo, assim, tá faltando, tá faltando a dente de leão. Ela dizia, tá faltando, ela procurando com o livrinho na mão, procurando no jardim que tava faltando a dente de leão. Olha, eu quero agradecer imensamente a vocês, quando os entrevistados são bons, o tempo parece que é insuficiente, mas o nosso bate-papo aqui já atingiu em torno de meia hora. Passa muito rápido. Muito rápido. Eu quero agradecer. Com a vida. Mesmo assim, foi muito legal, principalmente ali o Hernani Carraro também nos trazendo as peculiaridades, os aspectos gráficos, que muitas vezes a gente não domina mesmo quem é da comunicação e do jornalismo, porque é o profissional que vive ali essas dificuldades e não é à toa que saem as ilustrações e os rabiscos tais como estão, é porque, de fato, há um trabalho artesanal e tecnológico de muita precisão e dedicação. Então, agradeço muito a vocês. Valeu mesmo. Muito obrigado. Legal. Eu também agradeço. Eu queria dizer também que a gente pretende fazer um trabalho nas escolas para ir explicar, inclusive, ir plantar junto com as crianças nas escolas e escolas interessadas podem entrar em contato. Muito obrigado. Então, acabamos de conversar com a escritora e jornalista Vera Damian e o ilustrador Hernani Carraro, eles que nos brindaram com o livro O Mundo de Nini, A Menina das Flores, obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul e que é a dica do Café com Letras desta semana. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo ano.